Pessoal, a Disney anunciou mudanças no Gini Plus e essas mudanças vão acontecer agora dia 24 de julho e eu vou explicar aqui tudo pra vocês. Fala pessoal, meu nome é Fernando Rezende e esse é o Momento Viagem, um canal focado no mundo das milhas, dicas de viagem e Orlando. Então hoje eu vou estar falando sobre as mudanças que a Disney anunciou hoje, no dia 25 de junho e nos pegou de surpresa. Então nós vamos ter mudanças. O Gini Plus não vai mais se chamar, o Gini Plus vai se chamar Lightning Lane Multipass. E nós também vamos ter outra mudança no Individual Lightning Lane, que nós já tínhamos, né? E agora ele vai se chamar Lightning Lane Single Pass. Então vou mostrar aqui pra vocês quais são as diferenças, tá? Então deixa de existir o Gini Plus a partir de 24 de julho desse ano e nós vamos ter o Lightning Lane Multipass. Eu considero uma mudança ótima, tá? Porque era cansativo, vai continuar tendo regras, tá pessoal? Mas ele vai ser muito mais prático. Então agora eu vou falar aqui pra vocês, propriamente dito, vou ler porque a notícia saiu agora há pouco. Então nós vamos ter, como eu falei pra vocês, dois sistemas que continuam tendo, tá? O Individual Lightning Lane são aquelas filas que nós comprávamos individuais, que no caso são atrações muito procuradas nos parques, elas vão continuar existindo, tá? E o Gini Plus que vai se chamar Multipass. Então vamos lá. Como é que vai funcionar? O Gini Plus, ele vai se chamar Lightning Lane Multipass e os visitantes poderão adquirir esse serviço com antecedência e fazer até três agendamentos, tá pessoal? Das filas rápidas. O que antes a gente tinha que comprar no dia de ir pro parque, nós vamos poder comprar com antecedência, tá? E agendar três atrações. E depois de usar o primeiro agendamento, que no caso a gente entrou no parque, teve o primeiro agendamento ali, que a gente fez, a gente vai poder fazer outros agendamentos como a gente conseguia fazer no Gini Plus. Só que tem uma regrinha aqui, tá, pra fazer. O detalhe importante é que as atrações do Magic Kingdom, do Epcot, Hollywood Studios, serão divididas em dois grupos, tá? E isso a gente tinha quando existia o Fast Pass, tá? Que isso aí foi antes da pandemia, 2018, 2019, a gente ainda tinha o Fast Pass, que era gratuito, que a gente fazia lá nas atrações e eram divididos em dois grupos. Então, no Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, nós vamos ter essas separações. Você vai poder agendar dessas três, uma no grupo 1, que são as mais concorridas, e duas no grupo 2, tá? E eu já vou falar pra vocês como é que vai ficar dividido esses grupos aqui, tá? Então, vamos lá. No Magic Kingdom, no Magic Kingdom nós vamos ter, no grupo 1, Big Thunder Mountain, tá? Jungle Cruise, o Peter Pan Flight, Space Mountain e Tiana's Bayou Adventure. São essas que vão estar no grupo 1. Grupo 2, demais atrações que eu vou estar colocando aqui do lado, ok? E daí nós vamos ter, no Epcot, Frozen Ever After, no grupo 1, Remis Ratatouille Adventure e Soaring Around the World. São essas três no grupo 1. E as demais, como vocês vão ver aqui, no grupo 2. Ah, Fernando, mas eu não vi ali a Montanha Russa dos Sete Anões. A Montanha Russa dos Sete Anões vai continuar sendo Single Pass, tá? Que é essa nova modalidade, que é aquela que a gente compra individual. E a Montanha Russa dos Guardiões da Galáxia vai entrar pra fila ainda virtual. Então, tu pode também comprar. E é isso que a gente vai ter no Epcot. E agora, vamos falar do Hollywood Studios. Hollywood Studios, nós no grupo 1 vamos ter Mickey, Minis, Runaway, Railway, no grupo 1. Millennium Falcon, Smuggler Run. Rock and Roller Coaster, do Aerosmith, tá? E a Slink Dog Dash. E a Rise of the Resistance é o Single Pass desse parque aqui do Hollywood Studios. As demais atrações, como vocês estão vendo, é do grupo 2. Então, vocês podem escolher essas duas. E o que é legal aqui, hein? A Tower of Terror está no grupo 2. Por incrível que pareça. Não sei se tem algum erro aqui. Mas ela está no grupo 2. Então, vai ser muito legal. Tu pode pegar, tipo, o Slink Dog Dash, pode pegar Twilight Zone, Tower of Terror. E pode pegar lá, sei lá, Toy Story Mania. Então, eu achei ótimo aqui a disponibilidade aqui do Hollywood Studios. Então, vai ser assim. Como é que vai ser o agendamento disso aqui? Agora, eu vou entrar propriamente na regrinha do agendamento. Para hóspedes de um dos hotéis da Disney, o agendamento estará disponível com até 7 dias antes do check-in. Então, 7 dias antes, se você vai se hospedar em algum dos hotéis da Disney, 7 dias antes, você já pode fazer a compra desse Multipass, Lightning Lane Multipass, e já agendar. E durante toda a estadia de até 14 dias. Ok? Então, é esse tempo aqui que tem. Todos os outros visitantes poderão comprar e agendar com 3 dias de antecedência da data de início de uso do ingresso. Ok? Então, era para todos os dias de ingresso. Você tem aquela data que você colocou lá para entrar no parque. 3 dias antes, você vai conseguir comprar o Multipass e fazer o agendamento dessas atrações. Então, segundo a Disney, o Lightning Lane Multipass e o Single Pass são a combinação entre os serviços atuais e o finado Fast Pass. Ou seja, a ideia é que os visitantes tenham mais tempo para se planejar antes da viagem e não precisem fazer isso durante suas férias. Então, vocês vão poder fazer isso. Já está disponível lá no site da Disney, tá? Essa mudança. E dia 24 nós vamos ter. Quais são as minhas considerações, pessoal? Eu acho que essa mudança veio em boa hora, tá? E veio para melhorar. Eu achava o Gini Plus uma coisa, como eles colocaram ali, que é para te curtir melhor os parques, era uma coisa muito corrida, né? Tu chegava, a sede da manhã tu ia lá, tu ia poder agendar, tu comprava o Gini Plus no dia, agendava a primeira, quando tu chegava no parque fazia, tu já tinha que sair para agendar outra. E aqui não, aqui você vai poder agendar três atrações e outra. Eu esqueci de falar, entre os horários você também vai poder agendar o horário. Então, ah, eu vou pegar na largada da manhã para poder, provavelmente, né? E vai funcionar. Na largada tu pega uma, que é o aconselhável, para desbloquear, e as outras tu pode pegar durante o dia. E aí você fazendo essa primeira, você já vai ter livre para agendar outras. Agora sim, a gente começa a ver uma vantagem maior no Gini Plus. Coisas que nós vimos muitas pessoas reclamando da forma como deveriam fazer. Pessoas até que não tinham conhecimento sobre como funcionava, reclamando. Pô, comprei e não aproveitei nada. Comprei e não pude ir fazer as atrações que eu queria. Então, acho que a Disney vem meio que para aplacar, né? Como eu falei, aqueles que eram fãs do Fast Pass, e o pessoal que está muito descontente do Gini Plus para fazer isso. Porque o sistema da Universal é muito mais simples, né? Tu comprou, um vai para a fila do Express Pass e entra, acabou. Não tem regra, não tem nada. Tu comprou aquilo, aquele dia tu vai poder curtir. Então, acho que a Disney veio para fazer isso. Quero ver que eles não falaram ainda sobre os preços, se vai ter alteração de valores ou não, se vai continuar os mesmos valores. Mas a gente vai acompanhando. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeira mão aí, colocar o vídeo para vocês já terem essa notícia quentinha aí. E vou trazer mais notícias de Orlando aqui para vocês. E, ó, olhando aqui, ó, viajando para Orlando com milhas. É o curso que eu fiz, tá? Pensando nos viajantes que estão indo para Orlando, curtir os parques, curtir os outlets. Então, pessoal, lá eu ensino tudo o que eu uso para viajar, tá? Desde passagens aéreas, ingressos, hotéis e locação de carro. Tudo, gift cards, cartão de contas globais, para fazer vocês economizarem até 60% na viagem de vocês. Então, se vocês tiverem tempo para cumprir todas as janelas que eu mostro ali para vocês e terem a possibilidade de estar comprando, acumulando pontos da maneira correta, vocês podem economizar até 60% na viagem de vocês. Então, se vocês quiserem mais informações, está aqui embaixo na descrição. E no próximo vídeo aí, eu trago mais novidades de Orlando para vocês, tá? Até lá. E no próximo vídeo aí,